E no quadro Na Sua Casa deste sábado, nós vamos contar a história do seu Brás, o querosene mais conhecido pela população beltronense. E vai contar a sua história pra gente junto com o seu filho, o João, mais conhecido ainda. É gaiteiro do Paraná, né, João? Que a gente conta deste sábado. Eu espero você aqui pela TV Sudoeste, no quadro Na Sua Casa. E vai contar a sua história.